Música E a terça mais ou menos do que se é da der Força Naval Sanoloresinhat reta um acidente e a fatuagem, onde o resultado não foi grave e a parte ainda no ciracelo que não foi. Membro FFDT-Li, Nain Sanoloresinhat, Saíhu Sijera, atutuir exercício e a dili, maibeto e a fatuagem reta um acidente. Há foi um acidente, ambulância toquedas e a fatin acontecimento, onde evacua vítimas sira do Hospital Nacional Girvaladares. Membro FFDT-Li, Nain Sanoloresinhat, Santina de Jesus, Tomás Suárez, GMN.